É rapaziada, é o seguinte Tivemos ali um imprevisto Estrada cortada, beleza? Estrada cortada, deixa eu baixar aqui um pouquinho Não sei se é polícia ou não Tá escuro Velocidade máxima permitida aqui ó 30 km hora, tamo descendo aqui uma serrinha Tá bom turminha? Tá aí o nosso GPS Até o GPS ficou maluco Nem ele sabe pra onde é que há de me mandar Mas a gente já conhece aqui esse desvio É só motivo de passar isso aqui Dentro de 2, 3 km a gente tá saindo na estrada normal ali Beleza? Aqui é um caminhozinho Um caminho de cabra, tá bom? Tivemos que subir ali a serra Descer Passamos ali em frente ao aeroporto Batindo um gai da árvore Ave credo Vai falar no telefone aí Ó, ó, ó Bati no gai da árvore Deu nada não Tá bom turminha? É isso aí ó De vez em quando nós Encontra aí um zinho previsto também Positivo? Todo contente ali E tal E afinal estrada cortada Agora aqui eu tenho que dar a preferência pro alemão passar E agora é minha vez Vambora Tá bom rapaziada? Catatau por cá Desde a Alemanha Cidade aqui se aproximando da cidade de Saerbrücken Prepare-se para virar à esquerda dentro de 200 metros Virar à esquerda dentro de 200 metros Tá bom rapaziada? E a gente já tá aqui ó Acabando de passar quase o desvio Para a gente Vira na próxima à esquerda Ai do céu Para a gente passar ali pro lado francês Positivo? Você tá doido Obrigado Obrigado